Antigamente, pessoal, as batedeiras, os objetos, eles eram de vidro, feito de louça mesmo, né? E pesados de metal mesmo, era tudo tipo industrializado, hoje em dia é tudo de plástico, mas era tudo... Era um ferrão mesmo, ó. Um ferrão pesadíssimo, mas um ferro mesmo, maciço. Esse aqui deve ser dos anos 40, 50, acho que 50, 60, né? Que popularizou os eletrodomésticos no Brasil. Dá seu like, se inscreve aí, me ajuda a chegar aos 2 mil inscritos.